A 17ª fase da Operação Interditados foi deflagrada nas cidades de Buritinos Lopes, Luiz Correia, Paraíba e Teresina. Os alvos são suspeitos de receptação de aparelhos celulares e associação criminosa. É o Chico Lucas botando pra coxar. É o Chico Lucas botando pra roxar. É no rumo da bandidada. A Verônica Costa traz a informação. Aqui na tela do campeão, primeiro lugar no seu coração. Vai! A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO, deflagrou a Operação Interditados na região do litoral piauiense. Durante a execução da 17ª fase da Operação Interditados, quatro pessoas foram presas na região norte do Estado. Entre elas, um advogado e um policial. Os alvos da operação são pessoas investigadas suspeitas do crime de receptação de celulares e associação criminosa. Nós cumprimos sete mandados de busca, três mandados de prisão e três lojas foram alvo da Operação Interditados. Infelizmente, um policial foi preso preventivamente, pois ele estava cobrando consultas, para fazer consultas por meio do e-mail. Ele monetizava a consulta do e-mail e por isso que ele foi preso preventivamente, tendo em vista que ele estava violando o crime de corrupção e também de prevaricação. Esse policial integrava a Polícia Militar, ele já tem um histórico criminal pela prática de violência doméstica. Ele cobrava dos lojistas pela consulta de e-mail no nosso banco de dados. Três lojas foram alvos da polícia. Na cidade de Buritidos Lopes, dois homens foram presos. Em Parnaíba, uma pessoa. Em Luiz Correia, um advogado também foi preso. Alguns alvos foram cumpridos, investigados e cumpridos, mandados pela delegacia de Escorreia. Um deles é um lojista, que revende aparelhos celulares e conserta em Buritidos Lopes. E o outro é um advogado que também fazia essa comercialização por meio da internet. Ele comercializava celulares e há indícios de que os celulares que ele comercializava eram frutos de roubo e de furto. Então, foi decretada a prisão temporária dessas duas pessoas. Durante a operação, mais de 100 pessoas foram intimadas a devolverem, de forma voluntária, aparelhos adquiridos e que possuem restrição. A Sandy, em janeiro desse ano, comprou um por quase 7 mil reais. Hoje, estava na fila, aguardando a vez para falar com a polícia. Recebi uma intimação pelo celular para me comparecer hoje aqui. Está aqui a fila de pessoas aqui esperando. E chegando aqui, eu descobri que é restrição de celular. E eu comprei um celular lacrado. Essas pessoas que estão aí, em tese, foram intimadas para estar entregando esses celulares. E nós vamos verificar caso a caso. Mas, em tese, elas responderão pelo crime de receptação culposa, caso elas estejam na posta de celulares roubados. Olha aí, está certo, está certo, está certo. Parabéns, delegado. Bote para lascar, não tenha piedade, não. Bote para rochar, sem pena nem dó. É lugar de bandido bom, é na grade, né? Não pode brincar, não.